Agora eu posso achar essa bosta de telefone de novo. Ó, eu já cheguei aqui, hein? É, Danilo, peraí, que esse telefone aqui eu não sei o que acontece comigo. Cheguei no prédio reabastecer. Tá, eu vou usar o meu já, então. Tá. Apitou? Beleza. Telefone do segundo andar, telefone... Marcelo é dentista. Marcelo é dentista? Falou aqui. Então vamos pro bunker. Fechou. Então é isso aí. Vou buscar o cemole. Isso. Pode buscar, mas acho que eu vou morrer também, porque tem gente aqui comigo. Se eu morrer eu aviso. Tá, marquei lá. Nossa, mano. Falou mal aleatório, Marcelo é dentista, Marcelo é dentista. Fodeu, eu fiquei olhando o mapa e não cair do bagulho. Caiu do bagulho? Que bagulho? Olha, tem gente pra caralho aqui. É, suave, irmão, revolta. É o lado bom do edista. Não, pô. O problema é o status do game. Ahn? É, mano. Nossa, padre, a gente tem um minuto. A gente tem um minuto e cinquenta segundos. Nossa, padre. Chegar no bunker, abrir ele... E o de corre lá. Eu tô tentando, mano. É caminhão. Vem, Pauline. Vem, Pauline. Vem, 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 vem. Opa. Cadê? 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 Achei. Não consigo, desce mais. Entra, personagem. Foi. Quem atirar no meu caminhão é gay. Marca o bunker, marca o bunker. Ping laranja. Ping laranja. Aqui, ó. Mais ou menos aqui. Nossa, mano. Um minuto e meio. Mano, abrir o bunker a gente consegue. Só que ele tem aquela animação da porta. Até a gente chegar no MP7. Não, não. Vai dar, vai dar. O bagulho vai parecer filme, né, velho? O bagulho acaba com um segundo dos caras na mão, né? O URG ainda tá próximo. É qualquer um que abre? É. Qualquer um do time, boa. Eu vou por dentro do negócio, velho. Por dentro da base militar. Nossa, tem essa montanha aqui na frente. Um minuto. Tem um juggernaut aqui. Que porra é essa? Morreu, filha da puta. Toma. Caminhão na cara, imbecil. Chupa. Vai, 40 segundos. É onde hoje tá, isso? Isso. Exatamente aqui. Pode dropar o helicóptero? Ai, meu caralho. Tá aberto o bunker. Passa, ataque, ataque. Ai, tem mina dentro, filha da puta. Pulei, pulei, pulei. Tem gente aqui, velho. Aí não é metralha. Aí é poucas. A não ser que já pegaram o bagulho, né? Não, tem gente no bunker. Tá aberto aqui. Mas não é, consegue pegar? Ou se eles pegaram não, não consegue mais? Achei. Oito segundos, oito segundos. Ah, eu não peguei. Pula, desbloqueada, desbloqueada. Ai, não, é tudo ganha. Foi pra todos, isso. Ah, garoto. Ataque de precisão. Ataque de precisão no pé. Entra a gente aqui. Ataque de precisão no pé, filha da puta. Chupa. Sete segundos, velho. Nossa, que da hora. E entrou gente atrás de nós, mano. Mano, o bunker tava aberto, velho. Eu cheguei no bunker, tinha uma mina no meu pé. Se o bunker tá aberto e a gente não fez o telefone, a internet não aparece? Não sei, velho. Parece, eu peguei, deu desbloqueada. Mas a gente fez o telefone. A gente fez. Tipo, se a gente ficar na surdina no bunker, esperar alguém fazer, abrir e a gente invadir. Entendi. Matar os caras e pegar. Sei lá, sei que no mínimo é muito sacanagem. No mínimo você perde a vaga de um plano no seu. No mínimo. Você fica jogando o saque só pra fazer isso. Lamaceira. Lendária. Pode carregar a arma, tá, jogo? Eu permito. Ah, é aquela lá, mano. Aqui tem no chão. Bonita, né? Bonitona, velho. Lembra aquela M4 lá, amarelinha. Amarela e preta. Eu vou ter que pôr essa skin agora, né? Não, depois dessa, vamos todo mundo usar o MP7, velho. Pelo amor de Deus, né? Tchau.